Música Eu via em outros países, em outros estados, que tinha sempre o hábito de terem brechó nas cidades e notava que aqui em Recife eram muito poucas opções que tinham de brechó. No começo foi um pouco difícil, as pessoas já achavam que o brechó era uma coisa que era um depósito de roupas velhas, surradas e cheirando a mofo. E a gente colocou durante bastante tempo para as nossas clientes que o brechó tem coisas muito boas, um bom estado, certo? E também a tendência da coisa da reciclagem, da sustentabilidade, de reaproveitar coisas que às vezes a gente tem no guarda-roupa, que está em ótimo estado e que pode ser aproveitado para outra pessoa. Música Temos algumas peças de roupas novas, ou seja, sem ter tido uso, ainda com etiqueta, de lojas que tem uma ponta de estoque e deixa para que a gente venda, ou até peças de clientes que ganharam de presente ou compraram a mais e nunca usaram e trouxeram. Então, a vantagem de comprar no brechó é que você está comprando uma roupa em bom estado, muitas vezes peças, assim, extremamente atuais, e que você pode comprar até com 70% do preço a menos do que você compraria lá na loja. Música Música